Eu acho que eu já sabia que estava nessa. Eu já me expressei isso aqui, né? Não, porque a Jéssica tem que entrar aqui no dia. Cadê nós? Ah, não deu pra ver. Aqui! Despedida nada! Porque a gente tem muita gente lá! O que foi? Essa vingança é ótima! A vingança dela vai ser todo mundo pro Estados Unidos! Que delícia! Que delícia! Que vingança boa! Que vingança boa! Todo mundo lá, gente! O trampo que nos aguarde! Né, gente? O trampo que nos aguarde! É isso aí, mulherada! Olha que bonito lugar, gente! Olha aqui! Sítio Oland Country! Olha a minha dona! Tânia! O trampo que no chico e no chico! Que vingança boa! É! Que vingança boa! É, querida! É! Fala de escutora! Obrigado.